Olá meus irmãos, Saravá, sou o Pairo das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do canal. E hoje para falar sobre acordar às 3 horas da manhã. Por que a gente acorda às 3 horas da manhã? As pessoas acordam toda madrugada, olham no relógio, 3 horas da manhã. O que isso quer dizer? Então vamos lá. Os horários vibratórios correspondem a ciclos de 3 horas. Então vou passar para vocês os horários vibratórios ligados aos orixás. Das 3 da manhã às 6 da manhã é ligado a Ogum. Das 6 da manhã às 9, Oxóssi. Das 9 da manhã à meio-dia, Oxalá. Da meio-dia às 3 da tarde, Cosme Damião. Das 3 da tarde às 6 da tarde, Xangô. Das 6 da tarde às 9 da noite, Iemanjá. Das 9 da noite à meia-noite, Obaluaê. E da meia-noite às 3 da manhã, Exu. Então para a gente poder entender, Exu é o Senhor que abre os caminhos, mas também fecha os ciclos. Eu sei que o dia começa à meia-noite. Meia-noite e um já é o dia seguinte. Porém, espiritualmente, exotericamente, o horário começa às 3 da tarde. Das 3 da manhã. Então às 3 da manhã é o horário do começo de ciclo energético. Então para vocês poderem entender, quando a gente faz um trabalho, seja qualquer dia da semana, um trabalho, uma gira espiritual, essa gira na meia-noite vai ter o seu pico energético, as entidades vão estar ainda trabalhando espiritualmente, ou casas que estão abertas, é esse ponto, a hora dos maiores trabalhos, e encerra-se às 3 da manhã. Toda gira espiritual encerra às 3 da manhã, porque é um horário cabalístico e é um horário de fechamento de ciclo. Porque às 3 da manhã, Ogum com a sua alvorada abre o dia seguinte, energeticamente falando. Então quando a gente está acordando, então a gente está dormindo, e de repente acorda às 3 horas da manhã, não existe nenhum livro que vai explicar o porquê que isso acontece. Não existe nenhuma literatura. Porém, se a gente fizer uma correlação, que às 3 da manhã é o horário onde abrem-se os ciclos, iniciam-se espiritualmente vários ciclos espirituais, isso quer dizer o quê? Os médios que estão mais suscetíveis, ou mesmo que não são médios, mas pessoas mais suscetíveis energeticamente, que trabalhem através de desdobramento, porque todo mundo trabalha em desdobramento, mas algumas pessoas mais. Então qualquer pessoa que trabalhe energeticamente em desdobramento, às 3 da manhã nós temos um choque energético, vamos dizer assim, porque é a abertura deste ciclo e fechamento do ciclo passado. E às vezes esse choque energético pode fazer com que as pessoas que estão desdobradas voltem rapidamente ao seu corpo, e isso cause este acordar, este despertar do corpo físico, e aí quando você vai ver, são 3 horas da manhã. Então isso acontece muito nos médios, mesmo quem não é médio passa por isso, na pandemia isso está muito mais frequente, até mesmo porque espiritualmente as entidades estão trabalhando melhor na pandemia, estão trabalhando muito mais, estão ajudando muito mais pessoas, porque o mundo está precisando, então mais ciclos estão sendo abertos e mais ciclos estão sendo fechados. Então por isso que nessa pandemia nós somos mais suscetíveis a, de repente, acordar de madrugada, são 3 horas da manhã. Porque este horário cabalístico ligado a fechamento de ciclo do dia passado e início do ciclo do dia que agora está por vir. As 3 horas da manhã, dia, horário de Ogum. Aliás, ótimo horário para fazer um banho para Ogum, não sei o que é. 3 horas da manhã vou fazer um banho, pai. É difícil, mas é o melhor horário para você fazer um banho, porque é um horário ligado ao orixá Ogum, o senhor da alvorada e o senhor que abre os ciclos espirituais que Exu fechou há algum tempo atrás. Certo? Espero que todo mundo tenha gostado. Como eu sempre digo, se quiser saber mais sobre horário vibratório, dia vibratório, porque isso tem muito a ver, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais!